I'm all the sense that you can't confess I'm just your ghost if we're not undressed A part of me wish that we never met But you act like we never Got to waste it in the bathroom of your parents I'm all the sense that you can't confess Let's act like this Let's do it I'm going to take care of it I'm going to take care of it I'm going to take care of it I got a little bit of the trash Depois nós vamos testar o piloto automático, claro, numa retona qualquer. Leve para fazer curva, nem usei o quanto exterço, aqui talvez eu tenha que usar o quanto exterço, mas a princípio bem tranquilo de fazer curva, vocês sabem que motocusto de modo geral é quanto exterço, eu não sei se eu estou no giro certo, fazendo a curva com o quanto exterço é muito mais fácil, claro, eu estou pegando o RPM pela minha, espero não estar errado, o Daniel está vindo lá atrás, vou falar nisso, esqueci de mostrar para vocês o Daniel, o Daniel está vindo ali atrás da Mary Jane, e nós estamos aqui igual uns loucos andando na moto do Daniel, que eu não perguntei para ele ainda qual é o nome, mas eu vou quase apostar que é Electra, a personagem da Marvel, será que eu vou acertar? Depois me lembra de perguntar ao Daniel da turma, quando a gente parar. Turma da velocidade está passando aí. Olha, o dia 1 está bonito, está bom para andar de moto realmente, né? Está um espetáculo, um espetáculo. Cara, que bichona, olha, vou dizer para vocês, leve, 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 realmente, a partir do momento que você está pilotando aqui. Vamos ver como é que é o freemotor dela. Segura legal, beleza. A Harley tem uma maluquice, né? O passador de, o pisca-alerto aqui, né? Ele, você aperta uma vez, e aperta duas para desarmar, e é uma de cada lado. A esquerda, né? A mão esquerda, a mão direita, a mão direita, né? Não é igual o nosso, que a gente empurra lá, vai para um lado e para o outro. Bem tranquilo, fazer curva, muito, 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 muito tranquilo. Vamos ver a parada aqui do piloto automático? O Daniel falou que eu empurro uma vez, ele aparece ali, depois eu acho que é para baixo, e eu solto o acelerador, e ela, ó, 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 tá andando ali travadinho, nos 100km de boa, que espetado. Aí se eu acelerar, e desarma, não, não desarmou, eu aperto de novo e desarmou, sentiu, né? Nós vamos testar depois no freio, tá? Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui, obviamente, né? Para variar, não estou acostumado, e eu estou sambando com a moto para lá e para cá, em vez de andar com a moto em uma posição só, o Daniel ia estar maluco lá, me seguindo, cruzando para um lado e para o outro. Ó, nem que estou forçando muito o contra-exterso, estou fazendo mais aqui mesmo, né? Tranquilinha, tranquilinha. Vamos lá, vou botar o... Vamos lá, vou botar o... De novo, para baixo, soltei aqui, beleza? Vamos testar agora aqui, usar de leve no freio para ver se desarma. Desarmou, beleza? Muito show, muito, muito, muito show. Ai, quem fica fazendo gambiarra para ter piloto automático, ó. Ah, na ideia, eles são. Isso aqui eu acho que é eletro glider. Uma coisa assim, o Daniel vai falar depois direitinho, porque eu não entendo nada de moto, vou ser sincero para vocês. De moto eu só sei isso aqui, ó. É pilotar. Ó, o Ronco aumentou, ó. Está chegando aos 5 mil. É muito louco. Muito, muito louco, ó. Tirando onda, né? Não tem dinheiro para comprar uma moto dessa, mas os caras acham que é minha. Eu vou tirar onda com os caras, que eu não sou bobo, né? O Daniel que tira onda lá com a Mace. E o som? Vou botar no volume. Caraca, galera, o som são alto, né? É muito alto, cara. Dá para tirar uma onda legal. Agora é claro, é moto para viagem, né, turma? Vou até perguntar ao Daniel se ele usa realmente no dia a dia, mas acredito que ele não use, tá? Porque... Por exemplo, se você... A não ser que você queira realmente usar como se fosse um carro. Agora no verão, por exemplo, não deve ser muito agradável, porque... Imagina você ficar parado no engarrafamento com o sol quente na costela. Não deve ir legal, né? Mas para viajar, pô, deve ser um espetáculo. Deve ser um espetáculo. Muito macia. Vibra pouco. Eu sinto, de fato, como se eu estivesse andando em um carro conversível, como eu falei para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri